Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje vou trazer mais um caso paradigmático em que a justiça precisou atuar para restabelecer a verdade dos fatos e dar a um candidato de concurso público, no caso aqui PRF, um direito absolutamente dele de candidato. Você vai ver, você vai ver no decorrer do vídeo e entender bem comigo aqui que eu vou dar uma melhorada aqui e explicar para você sobre essa decisão. Tá bom? Fique até o final, acho que você vai gostar. Você vai compreender como é que é o intestino do concurso público e como é que as coisas podem ser restabelecidas no âmbito da justiça, desde que, evidentemente, você, candidato ou candidata, tenha razões jurídicas suficientes para tal. Valeu? Vai até o final aí que eu acho que você vai gostar. Bem, se você caiu aqui e não me conhece ainda, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Cote, eu trabalho com concurso público, trabalho com a motivação de pessoas há muito tempo e eu ajudo pessoas que têm interesse em concurso público em passar na UAB, em passar no Enem e, de modo geral, para organizar os seus estudos, eu ajudo essas pessoas a terem sucesso. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todo o meu portfólio, eu tenho livros aqui embaixo, os meus livros, eu tenho um livro por R$9,90, tem um curso aqui, um curso de Direito Constitucional Descomplicado. Está tudo aqui embaixo. Já fiz o jabá? Agora vamos lá? Ah, é importante que você dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e também destrave o sininho e se inscreva no meu canal. Nós já somos uma grande comunidade, como eu costumo dizer, já somos uma pequena cidade do interior aqui no YouTube. Valeu? Então, estou esperando você lá, inclusive nos comentários, para a gente debater este assunto. Bom, direto ao ponto, sem enrolação e sem edição do vídeo, porque aqui os vídeos são rápidos, objetivos, sem edição, sem firula, justamente para que a gente acabe focando no assunto. Valeu? Bom, eu gravei recentemente um vídeo bastante elucidativo de como é que as coisas funcionam nos bastidores. E veja, aqui não vai nenhuma crítica focada a uma banca, a uma instituição ou algumas pessoas, até porque eu não tenho elementos ainda, se tivesse, faria essa crítica mais contundente, eu não tenho elementos para fazer, para fazer essa avaliação bastante objetiva. Então, eu estou trazendo e trouxe no vídeo passado um caso paradigmático de um candidato que foi reprovado no Ministério Público de Santa Catarina e o STJ acabou dando a ele a possibilidade de refazer a sua prova. Muito bem. E esses casos aqui te ajudam a perceber e a quem sabe usar o seu direito na justiça, você como candidato, que serve como orientação. Bom, no vídeo de hoje refere-se à Polícia Rodoviária Federal um candidato que foi reprovado no teste psicológico. Eu vou trazer aqui rapidamente e vou, se precisar, eu vou explicando o que aconteceu do ponto de vista jurídico. Um candidato foi reprovado no teste psicológico do recente concurso da Polícia Rodoviária Federal. Até aí, o edital 01-2021. Até aí, tudo bem, tudo jóia. Só que, teve um detalhe aqui. Esse candidato conseguiu na justiça uma liminar para passar novamente pela referida avaliação. Além, obviamente, do direito de participar das demais fases do certame. A alegação foi de que não foram apresentadas justificativas para a suposta decisão. O caso, o Correio tramitou na segunda vara da Justiça Federal, do Distrito Federal, e aí o juiz deu a liminar. Basicamente, basicamente, o que aconteceu? No pedido, os advogados disseram o seguinte, que o candidato foi aprovado nas provas. Foi aprovado nas provas objetiva, discursiva e também no TAF. Contudo, ele foi reprovado na avaliação psicológica. E é um candidato extremamente preparado do ponto de vista psicológico. Eu já estive vendo a vida dele, a vida pregressa dele. Só não posso dizer o nome porque me parece que o processo correu e corre em segredo de justiça. Eu consegui localizar a decisão na Justiça Federal e o nome está borrado. O nome fica borrado. Então, estou trazendo na verdade a notícia que é isso que nos importa. Então, voltando, ele, esse candidato, foi reprovado na avaliação psicológica. Ao solicitar, olha a sutileza do negócio, ao solicitar, então, claro, porque é possível você entrar com recurso administrativo de todas as fases do concurso público. Esse candidato solicitou o espelho do referido exame e verificou que a banca examinadora lá no espelho, isso nas respostas para ele, a banca examinadora, então, o SEBRASP, IPRF, o SEBRASP, a banca examinadora se limitou a utilizar o numeral zero, escreveu zero, sem apresentar justificativa para a suposta inaptidão. Isto é, a banca não motivou, não respondeu, do ponto de vista jurídico, de maneira satisfatória à suposta inaptidão. Isso está errado, isso está errado, porque quando você não motiva a sua decisão, o poder público precisa motivar suas decisões, do ponto de vista administrativo. Quando você não motiva essa decisão, você corre um sério risco de ter essa decisão anulada na justiça por conta exatamente da falta de motivação deste ato administrativo. E está errado. Ora, se eu tive algo indeferido, eu preciso saber por que aquilo foi indeferido. não te parece lógico isso? Bom, esse candidato então foi procurar e percebeu que não tinha motivação, só tinha lá um número zero, zero, para o teste psicológico que ele fez. O que ele fez? Como é que ele procedeu? Fez o certo, veja bem, aprenda. Ele interpôs o primeiro recurso administrativo, claro, primeiro administrativamente, pleiteando a alteração de ao menos uma das notas, uma vez que ele foi eliminado do concurso público por faltar apenas só mais um pontinho para ser PRF. Ele juntou ao recurso um laudo médico emitido por psiquiatra que atestou que ele, candidato, se encontra apto a desenvolver as atividades inerentes ao cargo de PRF, policial rodoviário federal. Contudo, o pedido no âmbito administrativo foi indeferido. Então, vai acompanhando aí. Os advogados daí salientaram que o candidato foi eliminado arbitrariamente, pelo que a gente percebe sim, arbitrariamente, em ato que feria os princípios da motivação e da legalidade. Isso porque o laudo psicológico não apresentou critérios objetivos para atribuição de respostas pormenorizadas quanto ao resultado dos testes, principalmente no trocante ao que o autor não logou, aqueles testes que o autor não logrou êxito. Então, faltou a motivação, não esqueça aí. E, ao analisar o pedido, o juiz federal explicou que a legalidade da exigência de avaliação psicológica em concursos públicos depende de previsão legal, previsão também no edital e a objetividade de critérios e possibilidade de recurso. No caso em questão, que é o que a gente já sabe, no caso em questão, a exigência de avaliação psicológica está prevista em decreto e a previsão em detalícia também está presente. Isso o juiz falou. Contudo, ele salientou que os editais dos últimos concursos da PRF apresentam grande similaridade das cláusulas que versam sobre a avaliação psicológica e os aludidos atos convocatórios não trouxeram previsão acerca do perfil proficiográfico exigido para o cargo nem critérios objetivos para a avaliação psicológica do candidato presente, portanto, a probabilidade do direito. traduzindo em miúdos dizendo que a banca continua a errar continua a errar em relação às cláusulas editalistas porque é a banca está repetindo repetindo os mesmos termos que tem no edital de 2013 2018 repetiu agora em 2021 isso acende uma luz para quem quer inclusive buscar seu direito. por quê? Porque ela nesses editais a banca não trouxe previsão acerca de qual é o perfil afinal de contas psicológico aqui o juiz fala proficiográfico exigido para o cargo qual é o perfil e qual é o critério objetivo para a avaliação psicológica do candidato não é na avaliação colocar zero não tem que dizer zero porque isto 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 porque o candidato demonstrou instabilidade emocional sabe tem que motivar tem que motivar e aí o que aconteceu o autor obviamente ganhou uma liminária o que você achou o que você achou escreve aqui embaixo o que você acha desse caso se é paradigmático e se você entraria também na justiça e você acionaria a justiça e principalmente se você já teve um caso parecido com esse deixa seu recado aqui então o juiz diz o seguinte dessa forma o autor deve ser submetido a outra avaliação psicológica por ser esta uma exigência legal do cargo e caso aprovado o autor tem que prosseguir nas demais etapas porventura faltantes e na hipótese de ser aprovado em todas elas de ser nomeado e empossado no cargo de policial rodoviário federal tá esse é o caso o processo embora talvez eu não consiga por conta de segredo de justiça mas é meu dever dizer o processo é o número 1056040 traço 67.2021.4.01.3400 infelizmente não posso trazer trazer o nome do autor da ação porque parece-me que corre em segredo então não me cabe trazer mas o importante é trazer o caso em si super paradigmático super atual embora seja uma decisão lá de agosto mas um caso que trouxe o candidato de volta para o game para o jogo porque ele havia sido volta a dizer o resumo da ópera reprovado num teste psicológico e o motivo que foi reprovado não existe porque porque a pessoa que fez o exame dele lá escreveu na resposta na folha de resposta que ele teve acesso depois zero zero não é motivação zero é uma nota agora queria saber e ele também quis saber isso por que eu tirei zero é aí que faltou é aí que faltou que a banca falasse para ele por que ele motivasse e essa falta de motivação fez com que o juiz federal analisando os fatos mandasse repetir a prova mandasse repetir veja que ele não mandou que a banca falasse por que ele foi reprovado mas mandou repetir repetir a avaliação psicológica relembrando que esse candidato tem um histórico muito bom de perfil psicológico e obviamente ele se revoltou e procurou na justiça um que a justiça enfim reavalhasse o caso tá legal eu acho que esse é um caso paradigmático muito interessante tal qual esse outro que eu trouxe sobre um promotor de justiça de Santa Catarina que conseguiu na justiça também que ele voltasse a fazer uma prova específica para continuar o seu exame legal este aqui olha gente aqui isso que eu estou trazendo não é uma crítica exatamente a uma ou outra pessoa longe disso mas é exatamente contar para você como é que funcionam os intestinos do concurso público e a possibilidade de que você consiga na justiça é buscar que seja o que o seu direito seja respeitado então do ponto de vista jurídico é uma notícia muito interessante do ponto de vista do concurso e do concurseiro também é interessante e eu acho que isso aqui só nos faz acreditar que nós acabamos conseguindo na justiça o nosso direito se ele for evidentemente vilipendiado tá bom é isso muito obrigado comente aqui embaixo me propague nas suas redes sociais vou ficar muito envaidecido um grande abraço até mais tchau tchau